Eu queria citar uma situação que a igreja viveu durante o concílio de Trento. Durante o concílio de Trento existia uma discussão sobre as fontes ou fontes da revelação. Por quê? Lutero e Companhia Ilimitada diziam que somente a Sagrada Escritura era a fonte da revelação. Sola Escritura. Por outro lado, o concílio de Trento vai ensinar aquilo que é retomado pelo concílio Vaticano II, na Dei Verbo, que nós temos, na verdade, ao lado da Sagrada Escritura, a Sagrada Tradição. E que a verdade revelada, ela se encontra não apenas na Sagrada Escritura, mas também na Sagrada Tradição. Então, essas duas posições de pensamento, elas são conhecidas como na teologia. A primeira, de Lutero. Out, out. Ou uma coisa ou outra. Ou Sagrada Tradição, ou Sagrada... Ou Sagrada Escritura, ou Sagrada Tradição. Como se eu tivesse que escolher. Ou uma, ou outra. Certo? Entretanto, o discurso do concílio de Trento foi... As duas. As duas realidades, Sagrada Escritura e Sagrada Tradição, nos oferecem a verdade revelada. Et, et. É assim que normalmente é apresentada essa visão. Uma coisa e outra. As duas juntas. As duas que nos oferecem a verdade revelada. Eu quis citar isso. Por quê? Porque hoje parece que a gente está ainda revivendo um pouco essa discussão. Só que em outro âmbito hoje. Existem certas linhas de pensamento que dizem, Ou sacrifício, ou banquete, escolha. Ou você é dessa linha ou você é da outra. Mas na verdade a visão católica, ela integra essas duas linhas. É claro que nessa integração não quer dizer que os sacrifícios e banquete são a mesma coisa. Não. Existe uma subordinação. A dimensão primordial da Eucaristia é aquela sacrificial. Como a gente já disse. Mas, a dimensão de banquete, ela também faz parte, por querer do Cristo, do mistério eucarístico. Então a gente não pode renunciar à dimensão de banquete. Como também a dimensão escatológica da Eucaristia é irrenunciável também. Certo? Então o discurso católico não deve ser uma coisa ou outra. Escolha. Não. O discurso católico, ele deve ser católico. Ele deve realmente integrar essas duas realidades que convergem para o grande mistério da Eucaristia. Eu queria, nessa minha conclusão, ler aqui algumas frases que eu escrevi. Entre um bocejo e outro. Invocando este modelo, gostaríamos de concluir esse nosso curso afirmando que é preciso voltar a este modelo católico na reflexão eucarística. A origem e o conteúdo da instituição da Eucaristia poderá ser melhor estudada ou melhor estudadas na medida em que a teologia voltar a colocar lado a lado, prestem atenção, lado a lado, escritura e tradição. Tem gente que só quer escritura. Não, escritura e sagrada tradição, lado a lado. Antigo e Novo Testamento. Não é só o Novo Testamento. O Antigo Testamento tem algo a dizer. E ao mesmo tempo, não é só o Antigo. O Novo Testamento tem algo a dizer. A fé e a história crítica. Ou seja, não só... Ah, não. O importante é a nossa fé. Não interessa a história. Não. A nossa fé, ela se baseia em um Deus que se revela na história. Fé e história, lado a lado. O conceito de sacrifício e o contexto judaico de banquete sacro. A dimensão cristológica e a dimensão eclesiológica da Eucaristia. A orientação teológica e o valor antropológico da Eucaristia. Sem jamais perder de vista que a Eucaristia é, usando as palavras de Bento XVI, um novum radical e um mistério da fé. Importante ao longo do nosso curso se revelou o tema do Zevatodá. Sim ou não? Um tema sugestivo, a teoria de Gese, que foi já objeto de reflexão de Odasso, do Roqueta, do próprio Ratzinger. Então, o tema do Zevatodá tem que ser aprofundado. Porque nele nós encontramos justamente esse equilíbrio entre sacrifício e banquete. um equilíbrio muito bonito e, ao mesmo tempo, profundamente bíblico. E eu termino, então, com essa... Perdão, a senhora pode levantar um pouquinho? É isso aí que eu queria. Termino com essa imagem aqui. É muito importante a gente entender que, para nós compreendermos a origem, a natureza da Eucaristia, do sacramento da Eucaristia, nós não devemos ter medo de reunir todas as luzes que nós podemos encontrar no Antigo, no Novo Testamento, na Sagrada Tradição. E aqui a gente destaca aquelas que nós apresentamos ao longo do curso. é banquete pascal. O banquete pascal, atenção, tem uma dimensão sacrificial, irrenunciável. Tem uma obra da Fraternidade São Pio X, que critica a liturgia pós-Vaticano II, dizendo que a liturgia pós-Vaticano II reduz a Eucaristia ao mistério pascal. Mas quando eles dizem isso, parece que eles não sabem o que é o mistério pascal. O mistério pascal é sacrificial. Eles parecem opor mistério pascal a sacrifício. É uma falta de conhecimento teológico. Porque mistério pascal é, por natureza, sacrificial. Então, faz parte do mistério pascal sacrifício. Então, eu não posso, eu devo evitar os extremos. É banquete pascal, é dimensão sacrificial, que tem a sua dimensão sacrificial, é sacrifício da cruz, é um evento que oferece o conteúdo teológico da Eucaristia, como nós já dissemos. Ao mesmo tempo, temos essa luz nova do Zevatodá, que precisa ser aprofundada, que é um sacrifício de louvor, e ao mesmo tempo, banquete sacro. Todas essas realidades apontam para o sacramento da Eucaristia, memorial da cruz e da ressurreição de Cristo, memorial da Páscoa de Cristo, memorial desse sacrifício salvífico do Senhor. Esse sacramento que é, ao mesmo tempo, sacrifício e banquete. Mas, aqui eu não coloquei, está faltando um detalhe. Sempre lembrando que tem o novo um. Tem a novidade radical. Ou seja, a Eucaristia, ela não pode ser derivada, eu não consigo derivar tudo da Eucaristia, apenas daquilo que tinha sido dito, preparado pelos textos bíblicos. Porque Jesus Cristo, ele insere, no contexto da última ceia, uma novidade, algo absolutamente surpreendente. A mirabilha dei. Algo que surpreende a humanidade. Porque a Eucaristia, ela é surpreendente, na sua verdade. E nós concluímos com uma frase. Agora, a senhora pode baixar mais para outra página? A última frase do texto. Pode ir baixando, baixando. Aí. Concluímos com essa frase aqui. Essa frase aqui, ela se encontra no volume 11 da Ópera Hominha do Papa, do Josef Ratzinger. Aqui atrás, na contracapa. Eu só fiz traduzir. Para a gente entender a importância de tratar desses temas na relação com a liturgia, se decide o destino da fé e da igreja. Porque quando nós mexemos na liturgia, quando nós obscurecemos certos elementos da liturgia, quando nós não formamos o nosso povo para participar de modo adequado da liturgia, para aproveitar tudo o que a liturgia nos oferece, isso tem um efeito na vida espiritual, na vida teológica, na vida da fé, na vida de fé da igreja, no próprio destino da igreja. Ou seja, quando a gente trata do tema da liturgia, a gente está tratando da vida da igreja. Porque a Eucaristia não é fonte, centro e cume da vida e da missão da igreja? Então, quando eu mexo em qualquer coisa na liturgia eucarística, quando eu celebro a Eucaristia como eu quero, do jeito que eu quero, a minha, Allah me avoluntei, como diz o povo, Allah me avoluntei. Então, o que acontece? Acontece que eu estou querendo formar o povo, não mais a imagem do Cristo, não mais realizando o que Cristo quis realizar. Estou querendo formar o povo a minha própria imagem, fazendo, criando os meus próprios ritos, propondo, não mais a Cristo, mas propondo a mim mesmo, aos outros, e assim por diante. Então, na relação com a liturgia, se decide o destino da fé e da igreja. E, eu fico muito feliz que Dom João Rifan tenha aceitado o nosso convite para estar aqui conosco como pastor, como bispo. Dom Alberto sempre recorda o seu afeto, o nosso arcebisto, por Dom Rifan e deixar com que ele possa concluir esse nosso curso. Ou seja, um bispo que vai partilhar conosco essa dimensão da Eucaristia como sacrifício. Está certo? Então, muito obrigado, Dom João Rifan, pelo senhor ter vindo. Muito obrigado pela sua presença, antecipadamente, obrigado pelas suas palavras. Eu que agradeço aí, o padre João Paulo. Bom, eu vou só terminar o cafezinho, sem açúcar ainda por cima, porque depois de todo esse curso, para falar, o que o bispo vai falar? Mas, pelo menos, é a palavra autorizada do bispo, o magistério da igreja que está aí, não deixa de ser uma palavra importante. bom, tudo que vocês ouviram, falando sobre o sacrifício, vocês perceberam uma coisa muito importante. Não existe religião sem sacrifício. Qualquer religião aí, inventada, que não tenha sacrifício, não merece o nome de religião. Toda religião tem que ter um sacrifício. Até a religião natural. Vamos pegar lá no começo. No começo do mundo, nós temos lá o sacrifício de Abel, Caim e Abel. O que eles estavam fazendo? O que é o sacrifício? É uma oferta de uma vítima no lugar da gente mesmo. Esse é que quem tinha que se oferecer era a gente. Mas como a gente não vai morrer, não vai suicidar, oferece uma vítima no lugar que nos representa para reconhecer o supremo domínio de Deus sobre todas as coisas. Isso é o sacrifício. Portanto, é algo natural à criatura reconhecer a soberania de Deus, o supremo domínio de Deus. Então, a gente oferece ou alguma coisa que a gente tem, isso é o sacrifício, e oferece uma vítima, ali no caso, Abel, como Caim também ofereceu. Aí deu aquela confusão, porque Deus olhou para o sacrifício de Abel que oferecia o que tinha de melhor e não olhou bem para o sacrifício de Caim que não oferecia o que tinha de melhor, só o que era de pior. Então, aí eu acho o sacrifício. Até nas religiões pagãs também havia sacrifício. Eles faziam. Aqueles que terminavam a guerra, aqueles povos antigos faziam sacrifícios. Os romanos faziam sacrifícios quando terminavam a batalha, um sacrifício aos deuses, que eles acreditavam, agradecendo a batalha. Ou então, antes da batalha, ofereciam um sacrifício para pedir as graças para uma batalha. era o quê? Reconhecimento do supremo domínio de Deus, que eles achavam que era, no caso eram pagãos, ofereciam aquele sacrifício. Bom, nós temos também na Sagrada Escritura o sacrifício de Noé, logo depois do dilúvio, ofereceu um grande sacrifício que era para a renovação da aliança. Segunda característica do sacrifício. Primeiro, reconhecer o supremo domínio de Deus. Segundo, renovação da aliança nossa com Deus. Aí vem aquela frase da Sagrada Escritura, toda aliança é feita com o sangue. O sangue era para selar a nossa aliança com Deus. Então, nós temos sacrifício, por exemplo, de Salomão, sacrifício que oferecia aquelas enormes quantidades de touro, enfim, todos aqueles sacrifícios que havia no Antigo Testamento, e havia sacrifícios pacíficos, eles ofereciam mantimentos, coisas que eles comiam, e os sacrifícios que derramavam sangue, e aqueles que destruíam a vítima que chamavam holocausto. Holocausto era o sacrifício que destruía completamente a vítima para reconhecer Deus como o supremo soberano de tudo. Aqui, por exemplo, na América, nós tínhamos, as tecas também ofereciam sacrifícios. E ele oferecia, o pior, sacrifícios humanos. como também no tempo de Jesus, um pouco antes, havia os sacrifícios humanos, eles ofereciam ao Deus Moloque, e ali jogavam aquelas vítimas até no Vale da Geena, que era aquele que havia lá em Jerusalém, eles jogavam pessoas, crianças ali para oferecerem ao Deus lá, falsos. Depois aquilo ficou transformado para queimar o lixo da cidade, e Jesus compara aquilo com o inferno, a Geena de fogo inextinguível, porque sempre o fogo ficava aceso ali. Muito bem. Os astecas, aqui na América, também ofereciam sacrifícios, porque eles tinham a ideia falsa de que o sol, porque eles adoravam o sol, mas o sol só nasce se a gente matar uma pessoa, oferecer o sangue, porque senão o sol não nasce no dia seguinte. Então, cada dia, eles faziam sacrifícios humanos, levavam para o alto daquelas pirâmides, matavam, arrancavam o coração vivo, oferecia para o Deus o sol, e saía aquele sangueiro todo para banhar aquelas escadarias das pirâmides. Porque eles achavam que o sol só nascia se oferecesse aquilo. Por isso, quando Hernán Cortés conquistou o México, e estava lá em cima o Deus, o Tenote Tram, lá no alto da pirâmide, ele foi lá e derrubou aquilo tudo, falou, chega, chega desse sacrifício humanos aqui. Porque um só já morreu por todos e não precisa de todo mundo ficar derramando sangue, porque ele já derramou o sangue por todos. Jesus, não é? Bom, aí ele acabou com aquilo, todo mundo, os aztecas ficaram esperando que o Deus fosse lançar um raio e ele morresse naquela hora e não aconteceu nada. Evidentemente, aquilo era falso. Mas é para mostrar como o sacrifício é algo inerente à nossa condição humana do reconhecimento do supremo domínio da divindade. Bom, então havia esses sacrifícios todos. E na nova lei? Não há mais esses sacrifícios. E no Antigo Testamento, ceda ao Novo o seu lugar. Se bem que essa tradução não era muito bem, porque a tradução é Anticum Documentum Novo Cedat Ritui, quer dizer, que os ritos antigos cedam lugar ao rito novo. O rito novo é o quê? É um sacrifício. Na nova lei só existe um sacrifício. Um sacrifício válido por todos, que é o sacrifício da cruz. Jesus morreu por nós uma vez por todas. Como aí naquela epístola aos hebreus mostra muito bem isso, entrou uma vez por todas, não com sangue de cordeiro, de bodes ou de toros, mas com seu próprio sangue, uma vez, entrou definitivamente no santuário e conseguiu para nós uma aliança eterna. Por isso que na missa a nova e eterna aliança, porque agora é uma só. Então, o único sacrifício da nova lei é a morte de Jesus na cruz. Esse foi o sacrifício bastante, suficiente, eficaz para toda a humanidade. E só isso. não tem mais sacrifícios agora diferentes. Só tem um sacrifício, o sacrifício da cruz. Não é? Bem, acontece que nós não estávamos presentes no dia que Jesus morreu na cruz. Como é que nós íamos receber os frutos que já não estávamos lá no dia do sacrifício dele? Jesus inventou um sistema para chegar até nós. Todo o seu sacrifício. Mais ou menos como um sistema de distribuição de água na cidade. Tem a grande caixa d'água e depois tem a distribuição de casa em casa um por um. Então nós tomamos água em casa e a mesma que está lá. O que o nosso senhor inventou? Uma coisa que só ele pode inventar. O santo sacrifício da missa. Que é a renovação do seu sacrifício da cruz. Renovação no seguinte sentido. Torna presente a cada pessoa na cada missa o mesmo sacrifício da cruz. Então o nosso senhor renova o sacrifício. Então quando nós participamos da santa missa estamos na presença do mesmo e único sacrifício da nova lei que é o sacrifício da cruz. Então a missa explica bem o concílio de Trento em todos os documentos da igreja não é a repetição do sacrifício da cruz. É o mesmo que se torna presente. Então nós assistimos ao sacrifício da cruz quando assistimos a missa. recebemos as mesmas graças do sacrifício da cruz quando estamos participando da santa missa. É a mesma. E nosso senhor renova esse sacrifício em todos os altares em todas as igrejas do mundo. E isso vai acontecer até ao final dos séculos. Do nascer do sol até o seu ocaso vai se oferecer a Deus um sacrifício perfeito. aborto solis usque adocasum. É um sacrifício perfeito. Bem, então e a igreja católica é que concebe esse sacrifício. Nossos irmãos evangélicos não têm o sacrifício. Eles fazem uma memória da Eucaristia quando distribuem lá uma vez por ano a hóstia algumas igrejas só, luteranos. Distribuem um pãozinho mas não é o sacrifício da missa. Eles não têm sacrifício da missa. Os protestantes eles têm a leitura da palavra mas não têm o sacrifício da missa. Pois bem, então na nova lei nós temos o sacrifício da cruz renovado o sacrifício da missa. Cada missa é a renovação ou seja torna-se presente o sacrifício da cruz. É a reapresentação Jesus oferece de novo os mesmos atos que ele ofereceu na cruz adoração ao pai agradecimento ao pai contrição ao pai pelos nossos pecados e o pedido de graça para nós. Então em cada missa nós agradecemos a Deus a obra da redenção. E esse sentimento é tão forte que o nome que foi dado ao sacrifício da missa é Eucaristia quer dizer ação de graças cada missa é uma ação de graças pelo que aconteceu na cruz cada missa é uma ação de graças pelo sacrifício da cruz nós renovamos Eucaristia estamos agradecendo a Deus pela morte de Jesus na cruz que vem do qual vem todas as graças que nós temos na igreja a Eucaristia a presença real a Eucaristia nas suas três dimensões que é o único sacrifício dimensões quais são as três dimensões o Dom Alberto lembrou bem está lá no tema do nosso congresso nós estamos aqui por causa do congresso eucarístico as três dimensões Eucaristia sacrifício que é o sacrifício da missa Eucaristia banquete é a comunhão e Eucaristia presença real é o sacrário os três móveis que a gente vê na igreja na mesa de comunhão o altar e o sacrário o sacrário lembra a presença real e Santo Afonso explica que a presença real é a continuidade do sacrifício Jesus no sacrário ele está renovando o que ele fez no sacrifício da missa então quando a gente faz uma visita ao Santíssimo diante do Santíssimo a gente está renovando ali tudo que nosso Senhor fez no sacrifício porque sem sem sacrifício da missa não tem Jesus no sacrário o padre coloca Jesus no sacrário depois da missa é claro então nós temos Eucaristia presença real Eucaristia banquete porque ele vem a nós na comunhão e Eucaristia sacrifício que é oferecido as três dimensões da Santa Missa bem a Eucaristia é um sacramento todo sacramento é um sinal sinal sensível a gente aprende o catecismo o que é um sacramento? sinal sinal sensível eficaz da graça não é isso que a gente aprendeu no catecismo? todo mundo pensa que adulto não precisa de catecismo é só para criança e não há verdade tão grande como que adulto não sabe catecismo e precisa aprender de novo sacramento é um sinal é um sinal sinal eficaz da graça não é só um sinal assim lembrança é muito mais do que lembrança porque Lutero também dizia que era uma lembrança mas não é só lembrança é uma lembrança é uma lembrança que produz aquilo que ele significa por exemplo a água do batismo ao derramar sobre a cabeça de uma criança significa que está lavando mas não só significa produz de fato ali a cura do pecado original e a criança fica na graça de Deus então Eucaristia é um sinal também sinal na filosofia a gente aprende que o sinal pode ser sinal não pode ser sinal dele mesmo claro sinal não é sinal sinal é sinal de outra coisa não é assim sinal é sinal de outra coisa e não daquilo mesmo sinal não é sinal fumaça não é sinal de fumaça é fumaça é sinal de fogo porque fumaça não pode ser sinal de fumaça fumaça é sinal de fogo então existem três dimensões do sinal o sinal pode ser Rememorativo De uma coisa que aconteceu Um monumento É um monumento aqui porque Aqui que foi descoberto Qualquer coisa, então bota o monumento lá É um sinal rememorativo Põe lá o monumento a soldado desconhecido É um monumento É um sinal Rememorativo Ou uma cruz na beirada da estrada É sinal que morreu alguém ali É o sinal rememorativo Sinal pode ser sinal indicativo Por exemplo, fumaça é sinal de fogo Está indicando que tem fogo ali agora Então, sinal rememorativo Sinal indicativo E sinal prognóstico É um sinal de algo que vai acontecer Por exemplo, nuvens pesadas Sinal de tempestade Vai dar um toró Como ele diz lá, não é? Então, o sinal pode ser Rememorativo Indicativo Ou prognóstico No sacramento eles são assim Todos eles são Rememorativos Indicativos E prognósticos Todo sinal é rememorativo Da paixão de Jesus Todo sacramento é por causa da paixão de Jesus Todo sacramento indica uma graça especial Que a gente recebe E todo sacramento Prenuncia a vida eterna O batismo, por exemplo Quando o padre derrama água na cabeça Do neófito Ele está Qual é a força daquela água? A paixão de Jesus Está rememorando a paixão de Jesus É o sangue de Jesus Que está ali Quando o padre Indica que ele está recebendo a graça Naquele momento E é prognóstico da vida eterna Porque a graça é a semente da glória No dizer de São Tomás de Aquino A Eucaristia é a mesma coisa É um sinal rememorativo Da paixão de Jesus Que se torna presente no altar É um sinal indicativo Da sua presença real E é um sinal prognóstico Da vida eterna Não conhece aquela música? Jorra uma fonte de graça Do teu sacrifício Da cruz, ó Senhor Vai Não sei porquê Vamos lá, Badinho Mas é bonito essa música Peste atenção na letra Jorra uma fonte de graça Do teu sacrifício Da cruz, ó Senhor Que é renovado na missa Lembrança perpétua Da morte de um Deus Vencedor Evangelização Nos leva até O próprio Deus Aqui na Eucaristia E noutra vida Que virá No céu Muito bem Então a Eucaristia Rememora Mas lembra Que a gente um dia Vai estar no céu Porque a igreja É a imagem do céu No céu, gente Vamos ter a missa eterna Quando o padre fala Felizes os convidados Para as bodas do cordeiro Não é aquela ali não É a outra lá Que está descrito No apocalipse As bodas eternas Do cordeiro Então Felizes os convidados Porque foi mal traduzido Aquela tradução Felizes os convidados Para a ceia do Senhor Não é isso não É felizes os convidados Para as bodas do cordeiro Lá Lá em cima Eu não sei como é que eles fazem As traduções aí Que põe tudo mais ou menos Então Felizes os convidados Para as bodas do cordeiro Porque a Eucaristia Nos indica Como a vida religiosa O que é a vida religiosa? Está lá no direito canônico Pré-anuncia A vida eterna Por que essas moças Deixaram o mundo Estão aqui vestidos de hábito Deixaram o mundo Deixaram o casamento Deixaram tudo Para servir a Nosso Senhor Isso é o que? É um pré-anúncio Da vida eterna Porque senão Não estariam fazendo isso A gente não faz isso Como uma amada Teresa de Calcutá Que aliás Vai ser canonizada agora Em começo de setembro Não é? Estava lavando a chaga Daquele doente Tudo ruim lá E o jornalista falou Eu não faria isso Por dinheiro nenhum no mundo E ela falou Nem eu Por dinheiro a gente não faz não A gente faz Por amor do reino dos céus Não estou fazendo por dinheiro Então Vamos lá Então os sinais Por isso Nós temos a Eucaristia A única coisa que eu vou lembrar É o seguinte É uma questão de fé Eu vou ler Só um trechinho do credo Do povo de Deus Do Papa Paulo VI Que é um dos credos mais Abrangentes O que ele diz aqui Olha Cremos Que a missa Celebrada pelo sacerdote Que representa a pessoa de Cristo Em virtude do poder Recebido pelo sacramento da ordem E oferecida por ele Em nome de Cristo E dos membros do seu corpo místico É o sacrifício do calvário Tornado sacramentalmente presente Sobre os nossos altares Então é questão de fé Eu creio que a missa É a renovação Do sacrifício do calvário Tornado presente Sacramentalmente Sobre o altar Isso é questão de credo Cremos que como o pão e o vinho Consagrados pelo Senhor Na última ceia Foram mudados no seu corpo E no seu sangue Que iam ser oferecidos Por nós na cruz Assim também o pão e o vinho Consagrados pelo sacerdote Se mudam no corpo E no sangue de Cristo Glorioso que está no céu E cremos que a misteriosa Presença do Senhor Naquilo que continua Aparecer aos nossos sentidos Do mesmo modo que antes É uma presença Verdadeira Real E substancial Então é uma questão de fé Eu creio que o nosso Senhor está ali Daí Conclusão É o seguinte A conclusão vem tirada Do Papa João Paulo II Eclésia de Eucaristia A célebre encíclica Do Papa São João Paulo II Eclésia de Eucaristia vivit Quer dizer A igreja vive da Eucaristia E ele tem as afirmações aqui Que são lapidades A Eucaristia é o próprio núcleo Do mistério da igreja Porque nela que se realiza O que Jesus disse Eu estarei sempre convosco Até a consumação dos séculos É ali Então Por isso que a Eucaristia Está colocada no centro Da vida eclesial A igreja vive de Jesus Eucarístico Bom Aí ele fala São muitas coisas Estou dizendo só uns trechinhos Ele vai cair naquilo Que o Papa João Que o Padre João Paulo Falou aqui Repetindo João Paulo II Quem sabe Não pode ser um dia Bom Ele fala aqui o seguinte Não há dúvida De que a reforma litúrgica do concílio Trouxe grandes vantagens Para uma participação mais consciente Ativa E frutuosa dos fiéis No santo sacrifício do altar Claro Evidente que a reforma litúrgica Principalmente nas línguas atuais Trouxe uma maior participação Bom Eu sou bispo Que conserva a missa Na forma antiga do rito romano Porque eu Sou da administração apostólica Criado pelo Papa São João Paulo II Para isso Mas eu também Evidentemente aqui Por exemplo Hoje Eu celebrei É o magistério da igreja Está no catecismo da igreja católica E unidade de culto Só existe um culto prestado a Deus No caso Os sacramentos E o sacrifício da missa Claro que as formas rituais E as línguas São muito diferentes Hoje mesmo Eu participei do rito maronita A consagração foi em Siríaco Antígua Como Jesus falou Em aramaico E de manhã Eu celebrei em latim E as outras Eu celebrei em português Bom As formas rituais E as línguas São diferentes Mas é um só E mesmo sacrifício Porque é a renovação Do sacrifício da cruz Bom Então Então A reforma Do concílio Como diz o Papa aqui Trouxe maior participação Porque O catecismo da igreja católica Diz o seguinte O mistério de Cristo É tão grande E o mistério eucarístico É tão grande Que nenhum rito É capaz de esgotar A sublimidade Deste mistério Então Cada rito Ele procura Sublinhar Alguma faceta Diferente Desse grande tesouro Mas não esgota Eu prefiro Por exemplo A forma antiga Porque privilegia mais O senso do sagrado O senso do respeito E a sublimidade O rito atual Privilegia mais A participação dos fiéis Os ritos orientais Privilegiam mais A magnificência De toda aquela Cada um vai ressaltar Uma parte Desse mistério Infinito Que é O mistério Eucarístico Mas tudo isso É a igreja É a igreja católica E ninguém pode ficar Criticando um ou outro Ah, o rito oriental Não, espera aí Isso tudo é a riqueza Da igreja católica Eu mesmo falei Com o Papa Francisco Que eu fui a Roma Há dois anos atrás Para Presidir uma grande Peregrinação dos católicos Ligados à missa antiga E eu fui lá E eu falei Que fui lá falar com ele Eu fui concelebrar com ele Já concelebrei três vezes com ele E eu falei Olha, eu estou aqui Porque eu estou presidindo Uma peregrinação Dos católicos Ligados à forma antiga Do rito romano Aí ele falou comigo Bom, ótimo Eu só tenho medo Daqueles que Instrumentalizam a missa Eu falei assim E eu também Por isso mesmo que eu estou aqui Por isso mesmo que eu estou aqui Para dar a correta orientação Aí ele falou Ótimo Porque desse modo A missa antiga É uma das riquezas da igreja Isso me disse pessoalmente O Papa Francisco É claro que é uma riqueza da igreja É só a gente entender bem Qualquer rito Sendo bem Você lembra A questão é a questão de bom senso Que é um negócio Que não compra na farmácia Então A questão tem que ter bom senso E o senso da fé Eu aprendi Quando a gente tem bom senso A gente aprende E faz as coisas Com o espírito da igreja Do contrário Nós vamos ficar batendo cabeça Toda vida E não sai nada do lugar Já pensou Se a gente ficar criticando O hábito de freira Que é a coisa que mais existe no mundo Ele disse que é uma das coisas Que nem Deus sabe Quantos modelos De hábito feminino Existem na igreja É muita coisa Mas não tem que criticar gente Cada um tem a sua forma Não é Nós temos que viver A unidade que nós temos Que é a mesma fé Mesmo governo E mesmo culto prestado a Deus Pois bem Então O que que diz o Papa A reforma litúrgica trouxe benefício Mas A par dessas luzes Não faltam sombras Às vezes Transparece uma compreensão Muito redutiva Do mistério Eucarístico Despojado Do seu valor sacrificial Muitas vezes Esse mistério É vivido Como se em nada Ultrapassasse O sentido O sentido E o valor De um encontro fraterno Ao redor da mesa Muita gente Pensa que a missa É um encontro fraterno Ele é também Um encontro fraterno Mas não é principalmente Um encontro fraterno Ele é principalmente O sacrifício de Cristo Além disso A necessidade Do sacerdócio Ministerial Só existe O padre Que tem o poder Dado pelo sacramento Da ordem De celebrar a missa Não pensa que aqueles ministros Que estão ali Aqueles pessoal Não está celebrando a missa não Ah o povo está celebrando Não Porque tem gente Tão curtinha Que até quando o padre Na hora da sacração Também levanta a mão assim Isso é só o padre Que pode fazer gente Ah não Isto é o meu corpo Também pode fazer Porque não vale nada mesmo Porque não tem o sacrifício Não tem o poder Pode fazer Mas não vale nada Quem celebra a missa É o padre Bom Então A necessidade Do sacerdócio ministerial Que assenta Na sucessão apostólica Muitas vezes Hoje Fica obscurecida E a sacramentalidade Da eucaristia Isso está dizendo É para São João Paulo II Reduzida A simples eficácia Do anúncio Aparecem depois Aqui e ali Iniciativas ecumênicas Que embora bem intencionadas Levam a prática da eucaristia Contrária à disciplina Que serve a igreja Para exprimir a sua fé Como não manifestar Uma profunda mágoa Por tudo isso Diz o Papa A eucaristia é um dom Demasiado grande Para suportar Ambiguidades E reduções A eucaristia A eucaristia é muito grande Para a gente abusar Porque o abuso De uma coisa Tão sagrada É a pior coisa Que existe Porque quanto melhor Uma coisa Pior fica O seu abuso Não é isso? Claro Porque quanto mais Um pecado De uma pessoa Consagrada a Deus É muito mais grave Do que uma pessoa Simples e ignorante Por quê? Porque ela é muito mais Consagrada a Deus Está muito em lugar Muito superior Bom Aí o Papa fala aqui Sobre a questão Do decoro O decoro Da liturgia Ele tem um exemplo aqui Da unção de Betânia Jesus antes de celebrar A última ceia Ele foi lá Na casinha de Betânia Que morava Aqueles amigos dele E aquela Maria Não é? Que é a irmã de Lázaro Jogou aquele perfume Em nosso Senhor Aquele perfume Já estava preparando Para a eucaristia E para a morte Claro Para a eucaristia Ninguém reclamou Daquele gasto A não ser Judas Ei, por que não deram Esse dinheiro para os pobres? Não tem nada disso Nosso Senhor disse Pobres vocês vão ter Sempre com vocês A mim nem sempre Então pode gastar O dinheiro comigo Então Então despejou ali Todo aquele Perfume caríssimo Não é? Mais caro Do que o cheiro do Pará Puseram ali em nosso Senhor Então Ó Esse é o primeiro Preparação Depois Jesus mandou preparar Uma grande sala Está lá em São Marcos 1415 Para que ali Fosse celebrada Por isso Daí vem Tal como O que o Papa diz Tal como A unção de Betânia A igreja não temeu Desperdiçar Entre aspas Investindo o melhor Dos seus recursos Para exprimir O seu enlevo E a sua adoração Diante do dom Incomensurável Da eucaristia Por que que existem Essas grandes catedrais? Olha aí A Basílica de Nazaré Aquelas coisas belíssimas Aqueles mosaicos Por que que existe tudo isso? A música A arte A escultura A pintura Tudo isso é para mostrar O nosso amor A divina eucaristia Nosso Senhor merece muito mais Por que que fizeram aquela custódia? Dom Alberto fez aquela custódia imensa Deve ter gasto uns tubos Naquilo ali Com tudo de pedras preciosas Mas por que? Porque nosso Senhor merece muito mais Eu me lembro que Quando eu visitei lá em Salvador Tem a igreja de São Francisco Toda de ouro, né? Aí o guia estava falando assim Ah Os padres aqui Os frates Estão querendo tirar isso aqui Isso tudo Porque está muito chique O pessoal protestou Não, Senhor Nós não fizemos isso para vocês Fizemos isso para nosso Senhor Então vocês não tem nada Que tirar nada daqui não Porque não é para vocês É para nosso Senhor Claro Então não tiraram nada Pois bem Então diz o Papa aqui Já estou acabando Falta um minuto Bom Então Então olha aqui O que que diz? O Papa diz Que de todo esse esplendor Nasceu a liturgia cristã Então O sacrifício que se ofereceu Para o alimento dos fiéis Aquele banquete sagrado Aquela presença Aquele sacrifício E a igreja nunca Cedeu Olha o Papa que está dizendo Não sou eu Cedeu a tentação De banalizar Essa intimidade Com seu esposo Pelo contrário Permanece sempre Esse banquete O banquete Permanece como Banquete sacrificial O banquete eucarístico Esse banquete sagrado Movida portanto Por este elevado Sentido de mistério Compreende-se como A fé cristã E a igreja Do mistério eucarístico Exprimiu Essa devoção Mediante uma série De expressões exteriores A música A arte A arquitetura Escultura Pintura Música Tudo isso Por causa De Jesus Na eucaristia Tal é o exemplo Portanto Que a igreja nos dá Portanto E no oriente Ele fala A arte então A expressão Por isso A construção E o adorno Dos edifícios sacros E o Papa Lembra o que ele escreveu Os artistas A arte sacra Deve caracterizar-se Pela sua capacidade De exprimir Adequadamente Esse grande mistério Na sua plenitude Esse tesouro Eucaristia É demasiadamente Grande E precioso Para se correr O risco De o empobrecer Ou prejudicar Com experimentações Ou práticas Introduzidas Sem uma cuidadosa Verificação Das autoridades Tem gente que abusa Você já deve ter visto Abusos litúrgicos Para tudo quanto é lado Padre vestido de palhaço Com nariz de palhaço Cabeleira de palhaço Celebrando a missa Não é coisa que se faça A missa é algo muito sagrado A missa não é catecismo Gente Como o Papa Beto XVI fala Não confundir a igreja Com salão paroquial Eu toco acordeon Eu sempre toquei acordeon No salão paroquial Toco com as crianças Brinco Tem pandeiro Tudo mais A missa não A missa é outra coisa Salão paroquial É uma coisa Missa É outra Então é preciso Não confundir as duas coisas Não é? Portanto a gente Tem que ter Porque ali está Nosso Senhor Também Eucaristicamente presente Ó Esse tesouro é Demasiadamente grande E precioso Para se correr o risco De empobrecer E prejudicar Com experimentações Ou práticas introduzidas Além disso A centralidade do mistério Eucarístico Requer Que uma tal verificação Seja feita Em estreita relação Com a Santa Sé Porque a Sagrada Liturgia Exprime e celebra A única fé Professada por todos E assim o Papa Vai falando Infelizmente De todos os abusos Temos que Lamentar Infelizmente Que sobretudo A partir dos anos Da reforma litúrgica Pós-conciliar Por um ambíguo sentido De criatividade E adaptação Não faltaram abusos Que foram motivo De sofrimento Para muitos Uma certa reação Contra o formalismo Levou alguns Especialmente Em determinadas regiões A considerarem Não obrigatórias As formas escolhidas Pela grande tradição litúrgica Da igreja E do seu magistério E introduzem inovações Não autorizadas E muitas vezes Completamente Impróprias Por isso O sacerdote Que celebra a missa Fielmente Segundo as normas litúrgicas E a comunidade Que as mesmas aderem Demonstram de modo silencioso Mas expressivo O seu amor à igreja E o Papa Bento XVI Dizia Olha A derrocada da igreja É por causa da liturgia E o ressurgimento da igreja Virá Quando pequenas comunidades Celebrarem corretamente A liturgia Seja na forma antiga Seja na forma atual Celebrarem corretamente Como mandam os livros litúrgicos Com todo o respeito Que é devido E ele termina O mistério eucarístico Sacrifício Presença Banquete Não permite reduções Nem instrumentalizações Há de ser vivido Na sua integridade Quer na celebração Quer no colóquio Íntimo com Jesus Acabado de receber na comunhão Quer no período Da adoração eucarística Fora da missa Então a igreja Fica solidamente edificada E exprime-se O que ela é verdadeiramente Una Santa Católica E apostólica Povo Templo E família de Deus Corpo Esposa de Cristo Animada pelo Espírito Santo Sacramento Universal De salvação E comunhão Hierarquicamente organizada Amém